Tá gravando a passagem 1, tá? Primeira passagem pro programa do Dia dos Pais. Esse ano vai ser diferente em relação ao ano passado, quando a pandemia tava no auge. Com o avanço da vacinação... ...memoração do Dia dos Pais, esse ano promete ser bem... Filho da... Tá me ouvindo? Tá, comenta aí. ...no canal 57. Como se não bastasse os problemas que atingem a vida da classe trabalhadora, como aumento dos combustíveis, aumento dos preços, uma onda de frio que tomou conta de parte do país acabou aumentando o preço dos alimentos. Essa é a segunda. Segunda. É a briga entre Jair Bolsonaro e Luiz Barroso do ST... Porra, caralho, puta que pariu. Não, é pro telefone. Vai ter uma filmagem lá. Ah, mas é com a gente não. Não, não. Tá, a passagem. Essa vai ser a passagem. Vou refazer. Se as duas primeiras não ficarem boas, você aproveita. É a briga entre Jair Bolsonaro e Luiz Barroso do FCF. E Luiz Barroso do STF. STF.